Sítio Santo Antônio Olha aí pessoal esse estalhado Santo Antônio galera Estamos chegando aqui na cachoeira da Surubaca Olha ali Olha aí Olha aí Pois é galera Essa é a cachoeira da Surubaca Aqui no Santo Antônio Aqui no Santo Antônio Aqui no Santo Antônio Aqui no Santo Antônio Tchau.